Ninguém conhecia a Marielle até o dia que, lamentavelmente, ela foi assassinada. Ninguém conhecia ela. Eu nunca tinha ouviu essa aula. Eu acho que uma vez me falaram que no elevador subiu o cléu na câmara, né? Fora isso, ninguém se lembrava dela. E nem o gabinete que registrou, quem registrou a série... É uma série de coisas, né? Alguém tentou entrar aqui com a identidade dele, porque se ele fugisse de fora teria um álibi. Três advogados renomados, em menos de 24 horas, chegaram em vez de fora. Um de avião particular. E ele declarou. Eu estou preocupado com a vida da dele. Ah, não vou falar uma palavra aqui, porque eu não falo. É uma ponta da praia, mano. E uns advogados também falaram, né, que a imprensa que havia pago para ele. Na pensão que ele ficou, já teve duas mortes lá, a pensão justifica, né? Igual o Celso Daniel, que foram nove pessoas. Não, morte sem querer. A dona da pensão morreu. Falar que foi de câncer. Eu não vou falar o nome. Quem morreu, uma pessoa conhecidíssima, em 98. Seria o presidente da República, não vou falar quem é. Seria o presidente da República. O presidente da Pancop morreu também. É muito sujo. É o Celso Daniel, é o Toninho do PT. Pode ser acidente, pode ser. E o senhor tem que se botar. Sou imorível. Com leite de bala, direto.